Aqui é o Ademir Tozzi, estou aqui juntamente com o meu amigo Cristian Silva E nós vamos fazer uma modão para vocês, valeu? É isso aí, vamos lá gente, espero que vocês gostem O som da viola bateu no meu peito, eu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas de virar do mundo, que venham ser como a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai hoje nos buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai hoje nos buscar No verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das minas e trovas, eu sempre vi prova das coisas em vez Por muitos lugares passei, mas nunca visei em falso chão Cantando, interpreta, leisinha, levando a alegria onde há solidão Cantando, interpreta, poesinha, levando a alegria onde há solidão Cantando, interpreta, leisinha, levando a alegria onde há solidão